Olá, sou o Juliano Silva da Branco e vou estar no Connection Market no dia 25 de outubro para bater um papo sobre gestão e toda essa disrupção desse nosso novo mundo. Queria convidar vocês todos para estarem lá conosco. Um grande abraço. Como é que eu faço para vender mais e melhor? Essa é uma pergunta bastante intrigante e que certamente você se faz com certa frequência. Pensando nisso, o núcleo texto da CIG de Gaspar resolveu reunir um número de executivos para que falem de marketing, para que falem de vendas, para que possam estar discutindo a respeito dessa temática tão relevante e tão importante. Então você é nosso convidado para no dia 25 de outubro, terça-feira, com início às 13h30 para participar de uma série de conteúdos de altíssima qualidade e talvez potencializar um pouco mais dos seus resultados na sua empresa ou na sua carreira. Vai ter também um almoço de negócio que começa aí por volta das 11h30. Então se você fizer a inscrição, quiser já participar desse almoço, é bem bacana porque já é uma forma de você potencializar seu network e é importantíssima a sua participação.